I don't like violence. How about you? I don't like drugs. I don't like smoke from cigarettes. I don't like horror movies. I don't like exercises. How about you? Question number 240. B1 CFR. E aí? Sabe responder? Paulo Almeida and Relaxed with 365 questions to find your English level. Bora botar mais uma para o pacote, pessoal. B1 CFR. Rumo ao certificado internacional. I don't like violence. Dá uma olhada aqui, pessoal. Violence, drugs. Smoke from cigarettes. Smoke é fumaça, né, pessoal? Horror movies. Deve ficar com medo de noite. Exercises. E aí? Alguma coisa que você não gosta da tua opinião aqui? How about you? And you? Não tá entendendo? Dá uma olhada aqui. Método bilingüe, dinâmico, direto, para você adulto que não tem tempo a perder. Take a look. I don't like violence. How about you? Ah, Paulo. Violence is never an option if we can still talk to each other. Ok? So, take a look. Violence is never an option if we can still talk to each other. Olha o vocabulário bem bacana. Bora devagar aqui. Repeat, guys. Violence is never an option. Violence is never an option. Olha aí. Nunca. Nunca é uma opção, né? It's never an option. Olha aqui uma condicional, né? If é o se, né? Se, se, né? Seria o se. If, se. Ó. We can still talk. Ó. We can still talk. Ainda podemos falar. Né? Olha. Podemos. O can, né? O still é ainda. Né? Falar, talk. We can still talk to each other. To each other. Eu falo, você fala, a gente conversa. Ainda consegue ter um diálogo, né? Still talk to each other. Ok? Very nice. Very nice. Bacana, né? Olha aí. Violence. E drugs? I don't like drugs. How about you? Pausou? Respondeu? Lembra de pausar, pessoal. Tentar interagir. Drugs really suck. They have to be banned from our society. Olha aí. Drugs really suck. Quando uma coisa suck, pessoal, é muito ruim. Drugs really suck. They have to be banned. Olha aí. They have to be banned from our society. Repeat, guys. Drugs really suck. Drugs really suck. They have to be banned. They have to be banned from our society. From our society. É isso aí. As drogas são umas drogas, né, pessoal? Já dizia o ditado popular aí. Então, olha. Já vimos violence. Violence. Drugs. E o próximo é... I don't like smoke from cigarettes. How about you? Você fala, Paulo? Neither do I. If I see someone smoking, I walk away. Ok? So, repeat, guys. Neither do I. Neither do I, pessoal. É uma construção bem específica para dizer... Nem eu. Neither do I. Tem que utilizar o auxiliar duplo, pessoal. Porque ele está falando do presente. I don't like. Neither do I. E o neither dá essa ideia de negatividade. De uma forma curta. A gente vai ver isso no curso aprofundar. Mas já vai apimentando aqui para vocês. Neither do I. If I see someone smoking, if I see someone smoking, if I see someone smoking, I walk away. Troca de calçada até, né, pessoal? Para não se intoxicar, né, pessoal? Incrível isso aí. Ok? A gente até que se intoxica até mais do que a pessoa que está fumando diesel, né? Porque a pessoa tem o filtro. A gente não tem o filtro, né? Mas é isso aí. Essa que é a ideia. Vaza. Vaza, vaza, vaza e não cheira esse negócio. Ok? So, ó. Repeat, guys. Neither do I. Neither do I. If I see someone smoking, if I see someone smoking, I walk away. I walk away. Olha aí. Smoke from cigarette. E o próximo é horror movies. E aí tem de pesadelo? Yeah? I don't like horror movies. How about you? I don't like horror movies either. Olha aí o either, pessoal, né? É que nem o to, mas é para negativa, olha. I don't like horror movies either. Ok? Seria I like horror movies too. I don't like horror movies either. Bacana, né, pessoal? Repeat, guys. I don't like horror movies either. I don't like horror movies either. Bacana. Olha aí o it, né? Já viram o it? Horror movies. Terrível. Exercise. Olha aí o cauto poteiro aqui, olha. Exercise. I don't like exercise. How about you? Cara sedentário pra caramba aí, pessoal. I'm also a cauto poteiro. Olha aí. O cara confessou. I'm also a cauto poteiro. Já concordou com você, né? Olha. I'm also. Olha aí, cara. A cauto poteiro. Só televisão e besteira. Junk food, né? I'm also a cauto poteiro. Olha o also aí, né? Com a ideia de to. Aqui é uma positiva. Eu poderia falar I'm a cauto poteiro too. I'm also a cauto poteiro. Legal, né, pessoal? Olha aí como ele vem depois do verbo to be, mas ele vem antes dos outros verbos. Yeah? I also drink water. I also do the exercise in the morning. Então, antes de verbos e depois do verbo to be. O also, a posição dele. Né? Muito bacana, pessoal. Muita revisãozinha. Muita coisa legal, né? Muitas pitadinhas aqui. É isso aí. Relax. É verbo, fluência, conversação na veia, na prática mesmo. Então, vamos nessa. Ó, vamos pra próxima aí. I don't like crowded places. What about you? I don't like crowded places. What about you? Yeah? I don't like crowded places. What about you? Né? Ó, lugares lotados, né? Com muita gente, né, pessoal? Dê uma pausa. Responde. Deixa o teu like, meus anjos. Deixa os teus comentários aqui. Deixa o teu joinha. Te inscreve no canal. Ativa o sininho, participa dessa jornada comigo. São 365 dias. É um ano contigo aqui, pessoal. Te dando suporte pra que tu criezes o hábito. Te empodere e inicie a tua fluência no inglês, pessoal. Com muito carinho. Muita organização pra você. Ok? So, I don't like crowded places. What about you? Cê rapaz? Neither do I. I guess I'm a little claustrophobic. Ah, claustrophobia. Claustrophobia é um problema por causa que a pessoa fica claustrophobic. So, repeat, guys. Neither do I. Neither do I. I guess, I think, yeah, I guess I'm a little claustrophobic. I'm a little claustrophobic. Very nice. I'm a little claustrophobic. Muito bacana, pessoal. Alguém tem claustrophobia aí? Comenta aí. I don't like... O quê? Liars. I don't like liars. Olha aí, o Pinocchio. I don't like liars. What about you? Mentirosos. Pessoas mentirosas. I also hate when people lie to me. And think I'm buying it. Olha o also aí, pessoal, antes do verbo, né? I also hate. I am also. Lembra que a gente viu o verbo to be? Com o verbo to be, ele vem depois. Com outros verbos que são os não to be, ele vem antes, né? I also hate when people lie to me. Repeat. I also hate when people lie to me. I also hate when people lie to me. And think I'm buying it. And think I'm buying it. Olha essa expressão aqui, pessoal. And think, né? E acho, pensa, né? I guess. And guess. And think. I'm buying it. Eu estou comprando isso. Dá essa ideia de que eu tô aceitando. Que eu tô, né? De boa aqui. Não, cara. Não tô acreditando. Não tô aceitando, não. Né? Ok? So, I also hate. Olha o hate aí, né? Odiar, né? O aposto de love. Né, pessoal? Muito bacana. Muito bacana. So, come on, guys. And here. I don't like false friends. What about you? I don't like false friends. Olha a mulherada fuchicando aqui atrás, nas costas da menina, né? Baca, não pode isso aí. I'm also sad when false friends talk behind my back. Repeat, guys. I'm also sad. I'm also sad when false friends talk behind my back. When false friends talk behind my back. Falar pelas costas, né, pessoal? Falar por trás, fofocar. Gossip, yes? So, I'm also sad. Olha aí, pessoal. I also hate. I'm also sad. Quando vem o also colocado antes do verbo não to be, I also hate. E depois do verbo to be, I am also sad. É o to, né? É o to. E o either é o to pra negativa. E o neither do I é uma construção mais poderosa pra conglomerar aí, pessoal. A ideia de nem eu. Nem eu aqui. A gente vai ver depois a alteração dos verbos auxiliares. Aqui pode ser neither did I, isso foi o passado. Neither will I, isso foi o futuro. Neither am I, isso foi o verbo to be. Então, vão ter várias situações aí que a gente vai estudar. E o relax traz pra vocês isso. É conversação. É gramática dentro da conversa. É isso aí. Relax, be on CFR with 365 questions. To find your English level. Encontrando ou não, pessoal. Fica com a gente. Ainda tem muita água pra rolar nessa ponte. Bora inundar o nosso cérebro com coisas boas, pessoal. Com rotina e virar bilingue. Bye, bye. See you tomorrow. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.